Romanos capítulo 5, verso 1, diz o seguinte, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua palavra lida. Queridos, essa semana, dia 31 de outubro, comemora-se o dia da reforma, o dia da reforma protestante. Vai se estar comemorando, no dia 31, 507 anos da reforma, Quando o Lutero, que era um monge agostiniano e professor de teologia, afixou na porta da catedral de Unterberg as 95 teses. E ali, ele começou uma revolução, não só uma revolução espiritual, religiosa, mas toda uma revolução que mudou a história do mundo. E então, no dia 31, a gente comemora essa reforma protestante. Lutero era um monge, era um monge, era um teólogo, que ensinava a palavra de Deus, mas ele vivia uma profunda crise. E nessa crise, ele buscou, de toda forma, conhecer a Deus, ter a certeza da salvação, ter paz com Deus. E um dos pontos que ele destacou foi a questão da justificação pela fé. E essa justificação pela fé foi essa revolução espiritual e teológica provocada por Lutero. Mas foi algo que não veio fácil demais. Lutero, ele tentou, de todas as formas, conseguir paz com Deus. Desde dormir no chão duro e jejuar, até subir uma escadaria em Roma de joelhos, em oração. Monastérios, disciplinas, confissões, missas, absorvições, boas obras. Nada trouxe a paz com Deus que ele tanto desejava, que ele tanto queria. A justiça de Deus o assombrava e o perturbava. E ele odiava a própria palavra justiça. Pois Lutero acreditava que ela decretava a sua condenação eterna. Lutero, ele só encontrou paz quando estava meditando sobre Romanos capítulo 1, verso 17. Lutero, Lutero, então, ele percebeu que a doutrina da justificação pela graça, somente através da fé e por causa de Cristo, era o coração do Evangelho e se tornava para ele uma porta aberta para o paraíso, um portão para o céu. O que nós queremos compartilhar, então, com a igreja, nessa noite, é sobre um desses pontos importantes e fundamentais da reforma protestante, que é a justificação pela fé. Essa justificação pela fé que trouxe paz ao coração de Lutero. Essa justificação pela fé que fez com que Lutero descansasse em Deus e descobrisse que a salvação não era pelas obras, não era por méritos humanos, mas era justamente e simplesmente pela graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. E nós queremos ver com a igreja, então, hoje, quatro coisas, quatro pontos sobre essa questão da justificação pela fé. O primeiro ponto que nós queremos ver é o que é a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? O nosso breve catecismo, ele vai definir a justificação pela fé da seguinte forma. É um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Somente por causa da justiça de Cristo, imputada a nós e recebida pela fé. Então, o nosso breve catecismo diz que a justificação é um ato da livre graça de Deus. É um ato da livre iniciativa de Deus, da graça de Deus, em que ele perdoa os nossos pecados, por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. E ele, então, por causa disso, nos aceita como justos diante dele. Por causa da justiça que é imputada, por causa da justiça de Cristo, que é imputada a nós, que recebemos essa justiça pela fé. O apóstolo Romano, ele vai dizer, em Romanos 8, verso 1, Portanto, agora, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se Deus em Cristo, se Deus imputou a justiça de Cristo em nós, E se recebemos isso pela fé, Paulo vai dizer, consequentemente, isso. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Se nós estamos em Cristo, não há mais condenação sobre nós. Toda condenação, todo castigo, todo pecado caiu sobre Cristo. Então, estamos livres da condenação eterna, estamos livres da punição eterna, Porque essa punição, essa condenação, Jesus pagou o preço. Os pais reformadores, eles afirmaram o seguinte, Nossa justificação é somente pela graça, somente pela fé, e somente por causa de Cristo. Somos justificados pela fé, somos justificados pela graça, e isto é somente por causa de Cristo. Não há nenhum mérito em nós, nós não temos nada de bom. É justamente, é unicamente por causa de Cristo, por causa da graça manifestada de Deus em Cristo Jesus. Ela não se baseia, consequentemente, em qualquer mérito. Por isso, Paulo vai dizer, em Efésios 2, verso 8, verso 8 e verso 9, Não é por obras, mas é pela graça de Deus. Não é por nossos méritos, não é pelo quanto a gente ora, quanto a gente reza, não é pelo que a gente faz. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus, em que nós somos passivos em recebê-la. Porque Paulo vai dizer, em Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio de satisfação, de satisfazer a perfeita justiça de Deus. A retidão, a vida reta, a vida santa que Jesus levou, é o único meio que é aplicado a nós, que é imputado a nós, pela perfeita justiça dele, pelo que ele fez, pelo que ele viveu, pelo que ele morreu. Tudo isso é aplicado a nós. Nós não temos nada a ver com isso. Por isso, a salvação é um ato da graça de Deus. Não existe evangelho sem a substituição de Cristo em nosso lugar, pela qual Deus imputou a ele o nosso pecado e a nós a sua justiça. Isto não é o evangelho. O evangelho é o reconhecimento de que Jesus morreu em nosso lugar, que Deus imputou a ele os nossos pecados. Por isso, Isaías vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi morto pelas nossas transgressões. Mas Isaías vai dizer também, o pecado que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pesaduras, nós fomos sarados. Segundo ponto, que a gente vê então, é qual a importância da justificação pela fé. Por que a justificação pela fé é importante? A justificação pela fé é importante porque ela é um ato de Deus em que ele imputa a justiça de Cristo ao crente. Pela fé, sem méritos humanos. É um ato, é um ato definido de Deus em que ele imputa a justiça de Deus, de Cristo. Aquilo que Deus, que Jesus Cristo fez, ele imputa a nós. E então nós somos declarados justos, não porque nós somos justos. Nós somos declarados justos, não porque nós fizemos alguma coisa boa, mas porque Jesus fez, e aquilo que ele fez é colocado em nós. Então nós somos aceitos. Por isso, quando Deus olha para nós, ele olha tipo como um prisma, ele vê Jesus em nós. Ele olha para nós. E ele vê o propiciatório, ele vê Jesus em nós. É Jesus que nos habilita termos relação com Deus. Lutero, então, o grande Lutero, reformador, ele vai dizer, a justificação é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Ela é o fundamento da fé cristã. Sem ela, tudo está perdido. A justificação, ela é fundamental para a igreja evangélica. Sem isso, sem a compreensão, sem a pregação de que Cristo morreu pelos nossos pecados. E que nele nós encontramos paz com Deus e que nele somos justificados. Isto é o ponto vital da igreja cristã, da igreja evangélica, do evangelho. Se isso não é, se isso é tirado, como infelizmente está sendo tirado hoje. Hoje, hoje as pessoas podem ser salvas de qualquer jeito. E as pessoas dizem, Deus é amor. Deus não vai me mandar para o inferno, porque Deus é amor. Não, Deus só não vai mandar para o inferno, você para o inferno, se você aceitar o que ele fez em Cristo Jesus. Se você não aceitar o que ele fez em Cristo Jesus por você, você vai para o inferno. Não há como arrancar essa verdade, não há como arrancar essa realidade do evangelho. O evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Esse é o evangelho, não há outro evangelho. Segundo Calvino, a justificação é o principal alicerce sobre o qual a religião pode ser sustentada. Pois é o meio pelo qual sabemos que somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. E não por qualquer outro mérito. A justificação é esse principal alicerce, é o que dá a base à fé cristã. É o que dá a base à igreja cristã. A igreja cristã, o evangelho de Cristo. É que Cristo morreu pelos nossos pecados. É que pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Não por causa dos nossos méritos. Não pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas é pelo que Deus fez em Cristo na cruz do Calvário que é nos oferecido. Jonathan Edwards, ele afirmou. A justificação é unicamente pela fé em Cristo. Não há nada em nós que possa servir de base para a nossa aceitação diante de Deus. Ele nos declara justos em Cristo e não por nossas próprias obras. Não há nada em nós que agrade a Deus. E ele então vai unicamente nos declarar justos. Ele unicamente vai nos aceitar por causa de Cristo. E é por isso que nós temos que ir a Cristo. Cristo. É por isso que Jesus diz que ele é a porta. É só por meio dele. Não há, não há, não há outro jeito. John Woy, ele disse. A justificação pela fé é essencial. Pois é pela justiça de Cristo. E não por qualquer bondade nossa que estamos seguros diante de Deus. Nós estamos seguros, nós estamos salvos, nós vamos para o céu. É somente pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. É somente por essa justificação. É somente por ele ter morrido em nosso lugar. É somente porque ele assumiu a nossa culpa. Pagou o preço do nosso pecado. E nos tornou aceitáveis diante de Deus. Não é pela nossa bondade. Não é porque eu oro muito. Não é porque eu leio muito a Bíblia. Não é porque eu canto muito. É simplesmente por causa de Jesus. Somente isso. Nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer vai nos fazer merecer a salvação em Cristo Jesus. O terceiro ponto que a gente pode ver nessa salvação, nessa justificação pela fé em Cristo Jesus é o apropriar-se da justificação pela fé. Como eu posso então se Deus fez tudo isso por mim em Cristo se nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus se não há mérito nosso se não há coisa boa em nós se nós não temos o que fazer quanto a isso o que podemos fazer para nos apropriar desta justificação? E há algumas coisas que a gente que a gente pode fazer que podemos fazer para a gente se apropriar disso que Cristo fez na cruz por nós. E nisto a fé ela desempenha um papel fundamental. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Por isso ele vai dizer novamente lá em Romano 5, verso 1 Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. É pela fé que aceitamos que ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. É pela fé que reconhecemos que ele morreu em nosso lugar. É pela fé que a gente entende isso. É pela fé que aceitamos o presente da vida eterna que nos é oferecido gratuitamente em Deus. É pela fé. Ele me oferece e se ele me oferece pela fé eu estendo a mão e recebo aquilo que ele está me dando. acreditando que se eu receber aquilo que ele está me dando algo vai acontecer na minha vida. É um ato de fé. Nós vivemos pela fé. Você vai dormir e antes de você dormir você faz uma série de planejamentos para o dia seguinte. Você sabe se você vai acordar no outro dia? É um ato de fé. Você planeja porque você acredita que você vai estar vivo para fazer aquilo mas você não tem certeza nenhuma. pela fé a gente aceita aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso ele vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Ele nos oferece e a gente pela fé estende a mão acreditando que ele vai nos dar o presente que ele não vai nos negar aquilo que ele nos oferece. O outro papel importante é o arrependimento que também é fundamental para a justificação. O arrependimento é a mudança de mente é a mudança de coração em relação ao pecado como resultado da ação do Espírito Santo em nós. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender de nossa rebeldia para com Deus. Precisamos nos arrepender de não termos aceitado o plano da salvação oferecido por Deus. Precisamos nos arrepender. A mensagem de João Batista a mensagem de Jesus foi arrepender-vos. E crente no Evangelho. Nós precisamos nos arrepender nos arrepender dos nossos pecados, daquilo que fazemos contra Deus, daquilo que entristece o coração de Deus, daquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos nos arrepender disso. De sabermos que tudo que fazemos de errado não agrada o coração de Deus. Então, precisamos nos arrepender porque ele é essencial para que sejamos justificados. Mas precisamos também e devemos abandonar a nossa autojustificação e confiar totalmente na obra de Cristo, acreditando na verdade da palavra de Deus sobre a nossa salvação e redenção. Nós precisamos e devemos abandonar a nossa autojustificação. Eu sou bonzinho, eu sou religioso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, Deus não vai me mandar para o inferno e Deus vai me deixar entrar no céu porque eu sou bonzinho, porque eu trato bem minha esposa, eu não roubo, não mato, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Precisamos abandonar toda essa autojustificação e confiar unicamente naquilo que ele nos oferece na sua palavra de que somos salvos quando aceitamos a oferta que ele nos oferece em Cristo Jesus. Quando ele estende a mão com o presente da vida eterna e nós estendemos nossa mão e recebemos e confiamos que aquela salvação é realmente nos dada. e o último ponto que a gente vê sobre a justificação são os seus resultados. Quais são os resultados da justificação pela fé em nossas vidas? Basicamente a gente pode ver três resultados. O primeiro resultado é paz com Deus. Paulo ele vai dizer que justificados pela fé temos paz com Deus. Temos paz com Deus porque a nossa inimizade contra Deus foi tirada. Jesus ele é a nossa paz é aquele que acabou com a inimizade entre nós e Deus e ele veio e nos reconciliou com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus e então temos paz. E é o que eu sempre falo eu não tenho medo de morrer porque eu sei para onde vou. A gente essa semana foi visitar uma menina que está com câncer e a situação dela está muito complicada e ela estava falando pastor eu sempre lembro do senhor como o senhor diz eu não tenho medo de morrer eu tenho medo de sentir dor mas de morrer não eu sei para onde eu vou porque eu tenho paz com Deus quando eu fui salvo quando eu fui alcançado pela graça salvadora do senhor Jesus ele colocou paz no meu coração eu tenho certeza que eu estou reconciliado com ele eu tenho certeza que não importa a hora que ia acontecer segundo um dos meus médicos ele diz que eu tenho ossos para viver até cem anos não sei se eu vou chegar lá mas não importa até onde eu vá mas eu sei que o dia que terminar eu vou estar com Deus a justificação pela fé coloca a paz no nosso coração tira todo o temor tira todo o medo sobre o futuro sobre a eternidade a gente não fica apavorado com nada tudo bem paz paz com Deus Paulo diz isso justificados pela fé temos paz com Deus e se você não tem paz com Deus você precisa resolver esse problema porque a paz é a garantia é a certeza absoluta que fomos reconciliados por ele e que estamos com ele e que somos dele a segunda coisa então a segunda coisa então desse resultado da salvação é consequente da justificação é consequentemente a certeza da salvação se eu tenho paz com Deus se eu for justificado eu tenho certeza que eu sou salvo a justificação ela vai nos dar ela nos dá a segurança da vida eterna nos garantindo que estamos livres da condenação eterna por isso Jesus vai dizer aquele que crê em mim não não será condenado mas quem não crê já está condenado Jesus não diz que quem não crê será ele diz que já está condenado porque todos os seres humanos estão debaixo da condenação eterna o que a justificação pela fé nos faz é nos tirar dessa dessa condenação e nos levar para a vida eterna e quando isso acontece Paulo diz que nós temos paz com Deus Paulo diz a Bíblia diz que isso nos dá a certeza da salvação eu sei que eu sou salvo eu sei Paulo vai dizer eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia Paulo diz eu não tenho dúvida nenhuma que o dia que eu morrer eu vou estar com Jesus nada vai me afastar nada vai me tirar como nós falamos domingo passado nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nada e ninguém eu estou salvo e ponto final e eu não perco aquilo que que me foi dado porque Paulo diz a Bíblia diz que nós fomos comprados com preço que nós não pertencemos mais a nós mesmos nós somos de Deus fomos comprados com sangue precioso não com ouro não com prata mas com sangue precioso de Jesus e então nós somos salvos e Jesus vai dizer que ninguém pode tirar da mão do pai então queridos não importa o que aconteça o que deixa de acontecer eu estou salvo eu sou salvo é por isso que uma das doutrinas mais extraordinárias da reforma protestante é quem é salvo é salvo para sempre não há como perder aquilo que você não ganhou não há como perder aquilo que você não adquiriu por você foi Deus que te deu e ele que te garante que ele vai te levar para o céu porque se você foi comprado você não se pertence a você não pertence a si mesmo você pertence a Deus isso é ele que pode impedir que você entre no céu e ele não vai impedir porque ele mandou o filho dele para nos levar para o céu então não importa nem vida nem morte não importa doença não importa nada quem tem Jesus quem foi justificado está salvo salvo por toda a eternidade que começa aqui e se projeta para tudo sempre e a terceira e o terceiro resultado da justificação pela fé é a vida transformada apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez de novo resultado os resultados da justificação é paz com Deus o resultado da justificação pela fé é a certeza da salvação eterna o resultado da justificação pela fé é a transformação de vida se eu fui justificado se eu fui salvo a minha vida é radicalmente transformada por isso apóstolo vai dizer aquele que aquele que mentia não mente mais aquele que adultera não adultera mais aquele que roubava não rouba mais há uma mudança profunda radical na vida da pessoa ele deixa de ser aquele que ele deixa de fazer o que ele fazia antes de conhecer a Jesus a vida dele é mudada radicalmente ele é uma nova pessoa é uma nova criatura ele nasceu de novo ele morreu para o pecado para as coisas do mundo para a corrupção ele morreu para aquilo agora ele vive em novidade de vida sua vida foi transformada há um antes e há um depois e se nas nossas vidas não há um antes não há um depois se as pessoas não conseguem olhar para nós e ver quem nós éramos e quem nós somos hoje se as pessoas não conseguem notar nenhuma diferença em nós é porque realmente essa diferença não aconteceu é porque nós não fomos transformados pelo Senhor Jesus porque se fomos transformados as pessoas vão notar e vão dizer você é diferente você mudou o que que aconteceu com você o que que houve com a sua vida porque você não faz mais o que você fazia antigamente o que que aconteceu com você o resultado é paz com Deus o resultado é certeza de vida eterna o resultado é vida transformada e nossa vida transformada acaba transformando outras vidas queridos quando a gente reflete sobre a reforma protestante nós devemos lembrar e devemos relembrar que os nossos pais reformadores eles reafirmaram verdades bíblicas e verdades espirituais verdades essenciais que estão sendo esquecidas hoje em que a igreja hoje querendo viver uma igreja modista querendo viver uma igreja contextualizada mundana abre mão da verdade do evangelho abre mão das práticas do evangelho para se associar para ser igual ao mundo para trazer as pessoas como o mundo faz e é por isso que muitas vezes a gente não consegue ver a diferença entre uma igreja e uma boate entre uma igreja e um clube porque é a mesma coisa a mesma coisa que acontece num a mesma forma de ser de uma é de outra mas a reforma protestante nos traz essa realidade essencial de que somos diferentes precisamos de ser diferentes precisamos viver uma vida diferente por causa da justificação em Cristo Jesus a justificação é um presente e merecido de Deus a cruz de Cristo é o ponto focal da nossa fé e gratidão e é pela fé que recebemos a Cristo e aceitamos o plano de Deus da salvação que é oferecida na cruz do calvário assim justificados pela fé nós temos paz com Deus em Cristo Jesus foi isso que a reforma protestante trouxe e é isso que precisamos ter que queremos ter que devemos ter paz com Deus em Cristo Jesus curva a sua cabeça se coloque diante do Senhor a cruz